Música Estamos de volta com o Ban de Cidade, a polícia militar prendeu aqui em Teresina um homem suspeito de ter cometido pelo menos sete assassinatos e que se fingia como pastor de uma igreja evangélica. Vamos conferir agora mais informações. Rai Anderson Denis Silva está entre os sete presos pela polícia do Piauí em uma operação que capturou sete foragidos da justiça. O homem que foi preso na zona sudeste da capital piauiense possui uma extensa ficha criminal. Se escondendo da polícia, Rai Anderson tentava levar uma vida normal. Ele que é acusado de ter cometido pelo menos sete assassinatos foi preso em uma igreja evangélica aqui de Teresina, fingindo ser pastor. Esse vídeo obtido pela polícia mostra Rai Anderson em cena e a forma como ele ludibriava as vítimas. Quando a gente passa para servir a Deus, o inimigo se levanta duas vezes mais para ver a gente cair, para ver a gente permanecer naquele pecado, naquele mamassal. Um indivíduo de alta periculosidade que estava em uma congregação religiosa daquela zona sudeste de Teresina. Um indivíduo periculoso, um indivíduo que tem mandado de prisão, acusado de sete homicídios aqui na zona sudeste de Teresina. Esse indivíduo fazia parte de uma gangue. Ele era o matador dessa gangue e ontem a gente conseguiu cumprir o mandato de prisão dele. Um indivíduo que toda vez que matava as suas vítimas, ele postava em suas redes sociais, como também a informação do nosso serviço de inteligência, que ele tatuava seu corpo em homenagem à vítima que ele matou. Agora preso, a farsa do falso pastor chegou ao fim. E o governador Wellington Dias também estuda a possibilidade de antecipar o feriado do dia do Piauí, que deveria ser comemorado no dia 18 de outubro. Segundo o governador, essa seria uma forma de evitar grandes aglomerações e com isso ajudar na prevenção da circulação do coronavírus. E agora vamos com a Amanda Souza, direto da Somar Meteorologia, com a previsão do tempo para amanhã em toda a nossa região. Boa noite, Amanda. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Mais um dia de chuva na região nordeste do Brasil. Ainda são esperados grandes volumes entre Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Aliás, a chuva ganha intensidade também em áreas da faixa leste. Amanhã, sexta-feira, a expectativa é de chuva volumosa em São Luís, porém serão pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor, temperatura máxima prevista de 30 graus. A chuva persiste também no decorrer dos próximos dias, mas o calor não deve dar trégua. Em Teresina, também há possibilidade de chuva volumosa nesta sexta-feira, apesar disso, faz muito calor, com máxima de 31 graus. Atenção redobrada em Teresina, pelo menos, no decorrer do final de semana. Em Natal, possibilidade de chuva significativa durante esta sexta-feira, temperatura máxima chegando à casa dos 32 graus. A chuva dá uma trégua em Natal e também no Rio Grande do Norte como um todo na segunda-feira, mas na terça já volta a condição de chuva. Em Recife, também tem possibilidade de chuva no decorrer desses próximos dias, apesar disso, muito calor, com máximas que devem variar entre 33 e 34 graus. Vamos agora ao intervalo comercial em instantes e estaremos de volta com as últimas notícias do Ban de Cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho